Quando a gente fala de um Next Generation SOC, a gente está falando em identificação rápida de ameaças. Evitar que o meu negócio fique fora do ar por X tempos. Então, se a gente for falar de implantação e de melhorias e de evoluir com cibersegurança, Next Generation SOC tem que ser para ontem, não pode ser para amanhã.